Oi gente, tudo bem? Bom, estou dando continuidade a estas vídeo-aulas que servem como o material assíncrono deste curso Escritores com Personagens à Literatura Ficcionalizada de Silviano Santiago. Claro, para vocês terem aí como um arquivo, como uma consulta, para aqueles que não puderam comparecer no último encontro da gente, realizado no sábado, para vocês verem aí depois, fazerem alguma comparação com a leitura que vocês fizeram dos contos que foram passados para serem discutidos na aula, no encontro da gente, e esse encontro foi referente ao quarto, encontro de seis desse curso online, desse curso livre sobre a ficcionalização dos escritores do passado na obra ficcional do Silviano Santiago. Bom, diferentemente um pouco dos outros encontros, agora a gente discute nesse encontro especificamente os contos do Silviano Santiago, não os romances, mas esses contos que saíram nesse livrinho de 2005, chamado Histórias Mal Contadas, que tem uma série de contos, e dentre os quais ele traz aí a ficcionalização dos modernistas, do Mário de Andrade, é do Mário de Andrade, mas tem os dois últimos contos, são dos arquivos consultados, refletidos, reimaginados pelo Silviano Santiago, sobre o Mário de Andrade, poeta modernista, poeta chamado, nas histórias literárias, pela primeira fase modernista, o modernismo paulista, para quem se dedica mais aos estudos do modernismo, que a gente gosta de identificar, ali junto com o Oswald, Oswald de Andrade, enfim, toda a gama de artistas, pintores, Tarsila do Amaral, enfim, poetas, Menotti Delpique, que estavam em torno da Semana de Arte Moderna, que ano que vem, ano de 2022, 2022, completa 100 anos, centenário aí da Semana de Arte Moderna. Bom, esse encontro da gente, eu passei dois contos para vocês lerem esses dois contos, um deles é uma voz ficcional que intervém nas cartas entre o Mário e o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, então nós temos lá uma voz ficcional, que é a do Silviano, ele assina isso no final, ele diz claramente quem é, ali com um autor, um crítico, um professor, ele diz isso no meio do conto, que é admirador do Mário de Andrade, e que vai ali intervir dentro das cartas dele. Bom, a gente vai falar nos próximos slides um pouco mais sobre esse conto. E o outro, é a consulta, digamos assim, do pesquisador Silviano Santiago aos arquivos pessoais, do Mário de Andrade, onde ele pega ali as fichas de preparação, o Mário de Andrade escreveu muito em fichas, eu acho que para os mais velhos, eles vão lembrar que a gente fazia fichamento na faculdade muito utilizando aquelas fichas quadradinhas, meio papel cartolina, com pautadas, o Mário usava muito elas, bastante organizado em seu próprio arquivo pessoal, forma de trabalhar, não é só ele, vários outros escritores trabalham também, com muitas anotações, com muitos arquivos pessoais ainda, manuscritos. O Mário de Andrade é um deles, isso está lá, os pesquisadores da obra dele coletam isso, e deixam isso lá no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e o Silviano Santiago, que conhece isso, ele é um crítico, um professor, vai se utilizar dessas fichas, dessas fichas, fichas específicas que o Mário de Andrade preparou para fazer a sua preparação de uma conferência que ele foi convidado no Rio de Janeiro para dar, uma palestra, no ano de 1942, para, digamos assim, fazer uma espécie de balanço final do modernismo. Estamos já há quase 20 anos do modernismo, nos anos 40, início dos anos 40, e ele foi convidado para falar se o modernismo ainda, as ideias modernistas ainda existiam, se elas ainda permaneciam como foram gestadas. É onde o Mário vai decretar uma espécie de fim do modernismo, pelo menos como eles tinham imaginado no primeiro momento. Então é isso, gente, vamos passar agora para o segundo slide, onde eu trago isso como se fosse uma espécie de amarração crítica, reflexiva, que nós temos que ter sempre quando a gente vai ler a ficção do Silviano Santiago, como eu já tenho falado já há um bom tempo. Nós temos que olhar sempre que ele dificilmente divide a função do crítico e do ficcionista. Essas duas funções, que são funções de sujeito, mas também funções de autoria, não é porque nós somos professores e escrevemos os textos que também não somos autores. Todo produto, aliás, estamos na era dos conteúdos, todo produtor de conteúdo também, em alguma medida, é um autor. E essas autorias são duplicadas, são desdobradas na obra do Silviano Santiago. E aí, para aqueles que se dedicam mais a abordarem a ficção e a crítica do Silviano Santiago, vão notar que ele tem uma espécie de obsessão pelo modernismo. O modernismo é reiteradamente várias vezes retomado, criticamente, reflexivamente. Os próprios autores modernistas são ficcionalizados. A gente falou semana passada do Antônio Artaud, no Viagem ao México. O Artaud é do modernismo, digamos assim, não é do modernismo brasileiro, é do modernismo francês, está ali, digamos, com os autores surrealistas. Está vinculado a um grupo produtor de arte. O Graciliano Ramos, aquele Graciliano Ramos, romancista de 30, também foi abordado ao primeiro deles, que a gente abordou no Em Liberdade. Então, sim, ele tem uma espécie realmente de obsessão. Ele se interessa mais por esse período cultural, esse período produtor de arte no Brasil. Bom, nesse sentido, os autores considerados cânones do modernismo brasileiro, os personagens da historiografia literária, são reinterpretados, não somente como agentes de produção artística, mas como sujeitos contraditórios e fragmentados, quando postos em relação com os problemas éticos da época. Exemplo das reviravoltas políticas a nível estadual e nacional. Vamos pensar aqui, é o Estado Novo, nos anos 30, final dos anos 30, como a gente já viu que acontece lá no período de vivência, digamos, de prisão do Graciliano Ramos, né? Mas é a Revolução Constitucionalista de 32, onde os modernistas também vão estar ali envolvidos em discussões, né? Assim como também nas suas relações intelectuais com a máquina estatal vigente. Nos trabalhos ficcionais em que promove a releitura dos personagens e escritores modernistas, o curador silviano tem privilegiado a estratégia do hibridismo discursivo e do anacronismo irônico, né? Bom, curador, eu já expliquei aqui em alguns momentos, por que que eu uso essa nomenclatura, esse termo, né? O curador exatamente porque não seria essa figura autoral central, autocentrada, esse autor, criador, inventor, que inventa do nada, que inventa do zero, ou que pelo menos se apregou durante um bom tempo na história da arte, que esse autor seria um criador original, né? Assim como o gênio romântico, o romantismo alemão, sobretudo, apregou, apregoava, né? E os modernistas, em alguma medida, também levaram isso a... a algum desdobramento maior, quando se falava novamente numa originalidade da produção artística na arte, pela arte, enfim... Isso é uma discussão tremenda, isso vai longe, mas o termo curadoria, né? Hoje na literatura brasileira, que tem... sobretudo na literatura brasileira, né? Que tem sido pensado aí por alguns pesquisadores, eu posso lembrar aqui a professora Luciene Azevedo, da Universidade Federal da Bahia, grande pesquisadora sobre isso, tem se dedicado a levantar alguns romances, alguns textos na ficção brasileira contemporânea, que demonstram essa figura muito próxima da figura do curador nas artes visuais, que seria aquele que vai organizar os arquivos de um determinado autor, de uma determinada produção, e vai fazer uma montagem, né? Vai montar essa produção novamente. Aí tem muito de reciclagem cultural, é lógico que... Evidente que muitos vão fazer uma associação com as questões mais discutidas e debatidas no pós-modernismo, né? Como se fosse um tempo das paródias, dos pastiches, das intertextualidades constantes nas obras, e muito menos um desejo, uma necessidade de criar do nada, de criar do zero, né? Enfim, a gente pode voltar aí, o Jorge e o Luiz Borges, para pensar essas questões todas, na biblioteca inacabável dos autores, nós podemos pensar nos próprios textos críticos do Silviano Santiago, como eu já disse, que há ali uma espécie de desejo de escritura, isso é um termo do Roland Barthes, mas que nós podemos observar isso muito claramente na ficção do Silviano Santiago, quando ele não se contenta com o lugar de leitor, ele não quer ficar somente do lado de fora, do crítico, como se tivesse um distanciamento entre o crítico e a obra, e a vida do autor lido, ele quer também interagir de alguma forma com isso, e ele utiliza-se da ficção para isso, né? Bom, e ele tem privilegiado essa estratégia, uma estratégia narrativa, né? Do hibridismo discursivo, dessa mistura, dessa mescla, entre ficção, ensaio, crítica o tempo inteiro, e do anacronismo irônico, que é outra tônica da contemporaneidade, se a gente for parar para pensar que essas distâncias temporais, elas já são mais abolidas, né? A partir do discurso, a partir do texto e a partir da linguagem, isso muitas vezes é evidente pela metaficção, pela intertextualidade, pelos usos das edições paratextuais, enfim. Bom, dando o segmento aqui, e aí eu trago somente como exemplos, né? Onde essa obsessão vai aparecer na produção crítica dele, né? Eu trago aqui apenas dois livrinhos que demonstram isso muito, né? Muito evidente. Então, tem vários textos, ensaísticos e críticos sobre os modernistas pelo Silvio Santiago, está lá na coletânea nas malhas da letra, as malhas da letra não é de 2002, é somente esta edição que eu estou mencionando aí, né? Lá dos anos 80, e temos aí o fechado para balanço, exatamente, que tem um diálogo muito forte com um dos contos que a gente vai dizer, o que eu estava falando agora, do Caíram as Fichas, do Mário de Andrade, a permanência do discurso da tradição no modernismo, o intelectual modernista revisitado, vejam que três somente nesse livro, né? E depois, no Hora de Reis Puxar Conversa, que também é uma outra coletânea de ensaios, né? Os livros do Silvio Santiago, agora que ele tem, agora mais próximo ao nosso tempo, né? De 2021, ele tem mais produzido livrinhos ensaísticos sobre um autor ou uma obra só. Mas na obra do Silvio Santiago, na obra crítica e ensaística dele, ele é muito comum, ele ter produzido em larga escala, produzido muito, né? Para publicar em diversos veículos, né? Jornais, revistas, não só no Brasil, mas no contexto latino-americano e no mundo, né? Disseminados por aí. E é óbvio que no Brasil o que vai sair são as coletâneas dele, né? Nós temos aí no próprio, uma literatura nos Trópicos, que isso é a primeira coletânea de ensaios dele, que demonstra lá que os ensaios foram publicados em algum lugar antes. E aqui, nesse Hora de Irei se Puxar Conversa, de 2006, nós temos o Convite à Leitura dos Poemas de Carlos Delmon de Andrade, Hora de Irei se Puxar Conversa, que dá título ao próprio livro, e Oswald de Andrade, grafado com caixa alta, Elogio da Tolerância Racial. Enfim, três e três aí, somente para evidenciar que é um interesse muito grande do intelectual Silviano Santiago voltar ao tema do modernismo. Bom, é importante falar, como sempre que eu tenho um tratado aqui, também, já que a gente está falando que essas ficções dialogam com arquivos do passado, com a história cultural, falar um pouco da figura que é ficcionalizada, a figura que é atrapalhada, a figura que é discutida. Nós estamos podendo falar aqui do Mário de Andrade, grande poeta modernista. Eu, particularmente, sou fã, gosto muito de ler os poemas do Mário, volto sempre que eu posso. Eu me lembro com muito saudosismo das aulas que eu dava sobre o modernismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eram momentos muito gostosos, gostava bastante de administrar essa disciplina e sempre voltava aos poemas, aos romances do Oswald, aos poemas do Mário. E o Mário ainda tem muito a nos dizer, sobretudo de um Brasil que precisa cada vez mais construir pontes, construir diálogos entre o que se chama de erudito ainda, do clássico, do tradicional, com o que se chama popular. O Mário traz isso muito na obra dele, obra de crítico também, de leitor, de pesquisador, mas também de poeta. E é claro que aí tem não só o Mário de Andrade, mas o próprio modernismo paulista. A semana de arte moderna, não somente as apresentações poéticas, culturais, mas também o que eles pregavam, o que eles também disseminaram enquanto teoria e crítica de arte. A gente tem que pensar nos manifestos, os manifestos dos Valdianos, assim como nos manifestos vanguardistas europeus. Nós também temos os nossos manifestos, o manifesto da poesia para o Brasil, enfim. E o próprio Mário também vai ali produzir uma espécie de pensamento sobre o modernismo. Não é à toa que é um grande autor brasileiro, não só porque produziu, mas também porque pensou a sua obra. E o Silviano Santiago, em diversas oportunidades, ele sempre diz ser um grande admirador. Nesses contos, ele vai deixar isso claro. Um grande admirador da poética do Mário. O Mário também tinha uma coisa do deboche, uma coisa assim do... a gente associa muito isso ao Oswald, o Oswald de Andrade, ao debochado, a poesia dele. Mas, dizem os depoimentos de quem conviveu, de tudo, uma ironia fina do Mário, às vezes um deboche sobre algumas coisas, sobre algumas coisas políticas, sobre algumas coisas, sobretudo na relação entre a literatura, os literatas do período e a política. então isso tudo gera um caldo, essa biografia, digamos assim, que questiona, que discute, que impede a imagem, a emergência de uma imagem de uma figura autocentrada, fechada sobre si própria, uma figura estática. Nós temos aí uma figura com diversas rupturas, com diversos com diversos desdobramentos, ele é um sujeito desdobrado sobre si próprio, na própria biografia, e a gente está falando da biografia, está falando dos textos que falaram sobre o Mário de Andrade, é óbvio, o Silviano, o Santiago não conviveu com o Mário de Andrade, ele não viveu o mesmo período do Mário de Andrade, embora tenha nascido no ano de 36 e o Mário ainda estava vivo, mas, enfim, não foram convívios, não estiveram juntos. Então, o intelectual contemporâneo, esse que está vivo e produzindo agora, vai ter contato com a sua obra, com a sua vida, aquilo que se falou sobre a vida dele, e a própria narrativa da historiografia literária que a gente tem falado desde o início, desde o primeiro momento do curso, lembro sempre o texto do Carlos Reis aqui como um texto importante para a gente pensar essa figuração desses autores do passado enquanto personagens de uma narrativa historiográfica da história literária, a gente tem que pensar a história literária como uma narrativa. Bom, aí a obra do Mário também, o diálogo é sempre entre a vida e a obra, evidente, ele é um leitor dos textos do Mário, a gente pode lembrar do Macunaíma, do Paulo e Cé desvairada, das poesias como um todo, o Losango Cac, o Amar Verbo Transitivo, o Remate de Males, enfim, e isso vai aparecer em alguma medida também como interesse do Silviano Santiago, além de crítico, também como um profissional das letras, como um editor, e ele vai editar esse livrinho que está do lado, Carlos e Mário, produzido pela editora Bentivy, onde tem uma compilação das cartas entre o Mário e o Carlos Drummond de Andrade, para quem é das letras, quem estuda literatura brasileira e sabe mais ou menos disso, sabe que o Mário teve uma produção missivista, de escritor de cartas, imensa, até hoje estão se dedicando a estudar as cartas do Mário pela, digamos, a quantidade de conteúdo interessante que o Mário trazia, a figura do Mário trocando ali informações da sua vida, as opiniões que ele tinha, das obras, do momento, de quem produziu o quê, enfim, diretamente com alguns poetas, escritores, artistas, do momento, tem com outros, tantos outros autores, mas essa do Mário de Andrade com o Carlos Drummond de Andrade é um capítulo à parte, é bem interessante, eu mesmo já li algumas e acho, para você dar aula de modernismo, muito legal, tem coisas muito particulares, da visão deles mesmo sobre as suas produções, eu acho isso interessante para a gente contrastar também com a imagem que se produz sobre o modernismo, desse bloco homogêneo da Historiografia Literária. É óbvio que o Silviano Santiago, por ter se dedicado a também fazer o prefácio, escrever as notas, a participar da edição desse livro, ele teve contato maior com o conteúdo dito ali, e ele se utiliza disso para também escrever essas ficções de agora, esses contos que nós vamos falar nesses livros Histórias Mão Contadas. Bom, eu trouxe aqui um poema apenas para ilustrar, é um poema do Mário de Andrade, é um poema um dos mais conhecidos do Mário de Andrade, está no remate de Males, é um livro dos anos 30, eu particularmente gosto muito desse poema, porque esse poema dá uma espécie de tônica do período, do momento, estamos falando aqui também de um início do século XX, onde as subjetividades, a identidade, já está começando a ser mais questionada, como se nesse momento estivesse vindo para os pensadores, digamos assim, a imagem de um sujeito descentrado, descentralizado, aquele sujeito que não é um, que não é linear, ele é feito de dobras, ele é feito de identidades no plural, de influências constantes. O Mário de Andrade, enquanto poeta, também vai pensar nessa condição do sujeito, e esse eu acho que é um poema que ajuda muito a gente a ler a obra do Silviano Santiago quando ele dialoga propriamente com os modernistas. essa coisa do desdobramento do sujeito. Esse é um termo que eu ouvi pela primeira vez alguns anos atrás, mas que quem me deixou, digamos assim, me deu uma claridade desse termo na literatura, digamos assim, como a gente poderia fazer uma análise disso, é um professor da Universidade Federal do Paraná, Alexandre Nodari, também que se dedica às obras do Oswald, do modernismo, tem lido muito a Clarice Lispector nos últimos anos, mas eu tive aulas fantásticas, fabulosas com ele, além de toda a construção do pensamento que ele traz em torno da teoria literária na leitura, textos do Iser, uma relação com a psicanálise, e eu me lembro muito bem nas aulas dele, ele dando essa possibilidade analítica para a gente muito clara, de observar o quanto na própria linguagem o quanto esses pensadores, escritores que estão preocupados em refletir sobre a sua própria condição no mundo, ou seja, sobre a sua própria subjetividade, eles utilizam-se da linguagem para demonstrar essa fratura, essa descentralização, e aí, utilizando-se, lógico, das pessoas do discurso, utilizando-se dos pronomes, e não tem mais nada uno e autocentrado do que a própria palavra eu, o que define Descartes seria o eu, eu penso, logo exista aquela coisa toda que a gente, se a gente for buscar um pouco mais à frente, a gente vai longe disso daí, e esse poema do mar, traz um pouco esse descentramento do sujeito, vejam só, fiz uma leitura, eu sou 300, eu sou 300, sou 350, as sensações renascem de si mesmas, sem repouso, ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro, abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios, eu piso a terra como que descobre a furto nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas seus próprios beijos, eu sou 300, sou 350, mas um dia final eu toparei comigo, tenhamos paciência andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Bom, vou entrar aqui porque não é a análise do poema do Mário de Andrade, mas deixar só a deixa, deixar para quem quer se interessa em mergulhar na poética do Mário de Andrade e observar que o Mário refletia sobre essa nossa própria construção identitária, que não era uma construção identitária, digamos, unilinear, da vitória de apenas uma cultura sobre outra, mas que tinha, nós tínhamos sim, nós tínhamos raízes, outras, nós tínhamos influências, outras, isso aparece em algumas palavras aqui, dos caissaras, enfim, o fato de não termos, de uma, apenas, apenas numa estrofe, ou mesmo num verso condensado, eu sou 300, eu, ao mesmo tempo que é um singular, um fechamento sobre, eu sou, é uma, ao mesmo tempo eu dobro sobre mim mesmo, mas eu sou muitos, porque o plural vem logo em seguida, então, é o paradoxo do sujeito, é esse, é se definir e se encontrar em muitos, quem sabe um dia, topar consigo próprio aquele que é um mito, a gente é, e é vários e vai mudando constantemente, bom, é só para trazer uma ideia do Mário de Andrade, a ideia é que o Silviano vai aproveitar estrategicamente enquanto ficcionista, isso aqui a gente está falando constantemente, essa coisa do desdobramento entre a autoria, entre a figura do crítico e é também do editor que eu trago aqui desde o início lá no livro do Em Liberdade falando muito sobre isso, e ele vai utilizar isso constantemente, os próprios textos, os próprios arquivos que ele coleta para fazer essas ficcionalizações parecem evidenciar muito esse questionamento do sujeito, digamos assim, é como se fosse uma mensagem do autor contemporâneo falando para os críticos que vão lê-los, nós estamos lendo ele, olha, vocês estão querendo me procurar ou achar aquele que eu estou falando, mas na verdade eu estou falando de um outro, é do mesmo, mas é outro, aquela noção de repetição na diferença que é uma noção bastante post-estruturalista, uma noção de Hidiana, uma noção do próprio Foucault também, do Deleuze, vamos falar aqui das multiplicidades, dos risomas, então estamos falando de tudo isso, e aí de novo eu trago, talvez, onde fica mais evidente nesses contos que eu passei, eu vou tratar aqui dos dois contos juntos, eu não vou separar, eu vou sempre trazer uma espécie de luz, uma espécie de título curto, e vou tentar demonstrar onde é que isso aparece nos textos, de um modo geral ali, trazendo os trechos, né, vocês sabem o que eu tenho feito, vocês têm em mãos aí os contos que eu passei, tá, a face editor e pesquisador do ficcionista, ou seja, a paratextualidade, aquele termo que eu falei do Gerard Genetti, que seriam aqueles textinhos que acompanham o texto principal, ela acaba sendo utilizada também como artifício, ela acaba sendo utilizada como uma das peças da engrenagem funcional do autor, ela não é simplesmente mais um arquétipo ali de montagem editorial, ela passa a ser mobilizada também como um tempero, como uma espécie de dispositivo que vai acionar essa leitura, causar ali alguns curtos circuitos, e aí ele traz dentro de um trechinho que eu tento mostrar isso, no losango CAC, eu escrevi um pensamento que não é a síntese, mas é a resultante mais feliz da minha maneira de ser feliz, a própria dor é uma felicidade, para a felicidade inconsciente, por assim dizer, físico do homem comum, qualquer temor, qualquer dor é empecilho, para mim, não porque pela minha sensibilidade exagerada, pela qual eu conheço por demais, a dor principia, a dor se verifica, a dor me faz sofrer, a dor acaba, a dor permanece na sua ação benéfica e história moral, a dor é um dado de conhecimento, a dor é uma compreensão normalizante da vida, a própria dor é uma felicidade, isso é um trechinho da carta mesmo, do Mário, escrita para o Carlos Drummond de Andrade, nós temos um conto, o primeiro conto, Conversei ontem à tardinha com o nosso querido Carlos, é uma voz, que é a voz do Silviano, escrevendo no Osh, depois de muito tempo, tentando intervir, tentando escrever, ele está escrevendo uma carta para o Mário, dizendo como o Drummond recebeu a carta do Mário sobre o Drummond, a poética do Drummond, e ele está ali tentando contemporizar, falar que o Drummond ainda não recebeu tudo, ele não assimilou todo o conhecimento, todo o ensinamento do Mário de Andrade, ele está falando, calma aí Mário, o Drummond está indo aos focos, mas eu estou aproveitando esse seu ensinamento, porque me interessa muito, essa voz dizendo isso, é uma ironia, é óbvio, é uma ironia temporal, o Silviano realmente só pode escrever uma carta ficcional para o Mário, está morto, enfim, vamos pensar também na função da carta, na função da escrita da carta, esse eu que escreve para outra pessoa, ele escreve para um destinatário, esse destinatário, a gente viu essa discussão lá no Em Liberdade, do diário, percebam que isso vai modificando a cada texto ficcional dele, ele usa a função da escrita na carta, a função do editor, a função do pesquisador, a função do diarista, aquele que escreve um diário, ou seja, são funções de escrita que o Silviano está mobilizando, é óbvio, ele é um professor de literatura, ele é um crítico, ele tem esse conhecimento, só que ele ficcionaliza esse conhecimento, ele traz para dentro da sua ficção com uma metaficção, e como a gente já viu, a metaficção, ela duplica a ficção sobre si própria, mas ela não fecha, pelo menos na metaficção historiográfica, como a gente está utilizando aqui no sentido da Linda Hutchins, a metaficção historiográfica, ao invés dela fechar a obra sobre si própria, ela fecha e abre, por quê? Porque nós temos um componente historiográfico, nós temos um personagem aí, então, ao mesmo tempo que a arte se fecha dentro, para pensar ela própria, ela se abre para a história, ela se abre para o real, esse real, digamos assim, relatado historicamente sobre uma figura, essa figura aqui, é a carta do Mário, o Mário escreveu isso daí, ele está lá coletando arquivisticamente isso que o Mário escreveu, que eu estou jogando dentro da ficção dele, e aí eu coloco aqui várias interrogações exatamente para pensar como é que a gente, dentro, digamos, das normatações, das formatações bibliográficas, a gente aprende isso na universidade, na academia, a colocar um apude quando essa citação não é nossa, ou não é daquele que a gente acessa, mas é de um terceiro, então, a gente vai lá, esse está dizendo o que o outro disse, como é que a gente faz isso num livro de ficção? É difícil, por quê? O texto, integralmente, é do outro, o fragmento, o texto, ele fala, ele plagiarou, exatamente, é um plágio, mas é um plágio ficcionalizado, a gente tem que pensar que é um plágio artístico, o que ele está fazendo com isso, o que ele está mobilizando, o que ele está querendo com isso, eu acho que muito mais do que a gente ficar identificando aqui como um inspetor, um investigador de polícia, esse aqui roubou o texto do outro, como alguns críticos muito bem intencionados já fizeram com algumas ficções históricas contemporâneas, a Ana Miranda, que o diga, a Ana Miranda, escritora do Boca do Inferno, ela já sofreu com isso, e vários outros, vários outros autores, de que esse texto não é dela, esse texto é do outro, exatamente, vamos parar para pensar o que ela quis dizer com isso daí, paródia e partista, existe há muito tempo, mas o que essa paródia contemporânea, esse partista, essa intertextualidade está querendo nos dizer agora, será que tem alguma coisa? Às vezes pode não ter sido bem realizada, pode ter, pode não ter causado nenhum efeito, mas eu sempre acho que na leitura ficcional, a gente tem que sempre acionar essas luzes, esses pontos de interrogação, a interrogação aqui não é porque está errado, não é porque, o que quer dizer, o que é feito isso causa na gente? Bom, é um autor conhecido que está do lado de fora, então, isso aciona a nossa memória enquanto leitores, se nós formos dar um Google lá, nós vamos saber, o Mário existiu, o Drummond existiu, o próprio Silviano Santiago existe, mas dentro da ficção, eles são personagens, e quando eles estão na função de personagens, o que é mais real lá fora que é válido lá dentro? É algo para se pensar, o que ele está querendo com isso, e nesse sentido, a leitura que a gente faz do conteúdo veiculado, daquilo que é discutido, muda, modifica, ressignifica, é isso que a gente fala por vezes que seria uma espécie de ressignificação do passado, não do que existiu, mas do que se falou, ressignifica o passado, não é modificar, não é ir lá, como uma máquina do tempo, alterar o que aconteceu, mas é muitas vezes, modificar, olhar por um outro viés, por um outro ponto de vista, aquilo que aconteceu, e isso muda os nossos sentidos, isso altera os sentidos. Bom, outro trechinho também, eu não vou ler todos os trechos, mas por enquanto esse eu vou ler, porque eu acho que ainda faz muito sentido pelo que eu estou falando, em um outro momento, ele vai dizer isso, e isso é o editor, pesquisador, você vê no Santiago dizendo, tá? Mário deu as 19 fichas a um amigo carioca, ou deixou-as em suas mãos para a posterior reprodução facsimilar na revista acadêmica. A partir de 1940, a acadêmica passara a soltar números de homenagem a artistas, Tarselal do Amaral, Augusto Frederico Schmidt, Carlos do Mundo de Andrade. A homenagem a Mário, no ano seguinte, a publicação das poesias fazia parte do programa da revista. As fichas seriam transcritas e se transformariam num texto rascunho, ou só ilustrariam o método de trabalho adotado pelo escritor. Percebam que tem um asterisco, na verdade, no texto original tem um 1, é uma nota bibliográfica, o número 1. Mas conjeturas não faço, conjeturas, conjeturas são dúvidas, possibilidades, alternativas. deixam sob a responsabilidade dos leitores e dos especialistas em crítica genética. Crítica genética é o tipo, método, análise feita na literatura com relação à gênese, à criação, à produção dos originais, dos manuscritos, que é um trabalho muito relevante, quando é feito, levado a sério, para tentar reconstruir. só que na ficção mais especulativa, digamos assim, mais esteticamente desafiadora, a ideia de originalidade é desconstruída. então, nesse sentido, crítica genética entra como uma ironia aqui. Pela cópia e pelas notas de pé de página, Silvio no Santiago, no fim, eu só fico com isso, a minha responsabilidade é só essa. O que você está lendo aí agora, fielmente, buscado, pesquisado, arquivado, nomeado, enfim. Em duas cartas dirigidas a Morelo Miranda, Mário fala da homenagem, as hipóteses que levantamos são, pois, verossímeis. Pois, verossímeis. não é nem verdade, nem entende. Ele está o tempo inteiro instigando essa problematização do acesso ao real, à história verídica nos textos ficcionais dele. E a gente tem sempre que lembrar que isso é uma duplicação, uma forma de dobrar a função do sujeito. Ele está ali, ao mesmo tempo, sendo o autor e sendo o pesquisador. Por quê? Porque esses arquivos existem. Eles não são mentirosos, eles não são inventados. É isso que deixa mais difícil ainda. Mas sabe, quando eu falo difícil, que pelo menos eu estou falando num sentido positivo. Pelo menos da forma como eu gosto de ler literatura, da forma como eu gosto de abordar a arte. É difícil porque ele não entrega tudo rápido. Ele demanda do leitor uma espécie de trabalho. Esse trabalho é o trabalho que ele performatiza enquanto autor dentro dos seus livros. O que eu estou querendo dizer aqui? utilizar um conceito do Jacques Rancière como espectador emancipado. O Silviano Santiago está fazendo na obra dele. Olha, eu simplesmente não li somente. Eu li e escrevi. Ler e escrever a obra do outro. Ler e escrever sobre o outro. Ler e escrever como um palipsista. Você vai criando um novo texto. Que é tudo que a gente faz no final das contas. eu estou fazendo um novo texto aqui, apresentando, recortei, selecionei, montei. Eu também estou sendo um curador em alguma medida aqui. Ele está demonstrando o quanto que a atividade leitora demanda engajamento, demanda trabalho, exercício. Bom, o desdobramento do sujeito eu já falei várias vezes. Eu vou só passar aqui de forma topicalizada. Nós temos lá o desdobramento do sujeito do personagem Mário e do autor Santiago. Mário era autor e a personagem. Os textos dele enquanto autores e diversos tipos de autores, enquanto o autor poeta, enquanto o autor missivista, aquele que escreve cartas, está aí dentro do texto ficcional do Silvio Ando Santiago também. Então, Mário é poeta, crítico, amigo, missivista, colega e padrinho. Se for parar para pensar na relação com o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que a gente acabou de ver, eu mencionei o conto aqui baseado na carta que ele escreve para o Drummond. E temos o Santiago, é autor, crítico, personagem, porque ele entra dentro do próprio livro e depois também como editor, é um personagem criado por ele mesmo e nomeado. Ele nomeia, ele fala, não me escondo, sou eu. Editor, pesquisador, leitor e amigo ficcional, porque ele entra dentro, digamos, ele é bisbilhoteiro, e ele utiliza esse termo em algum ensaio crítico dele que eu acho fabuloso, o leitor bisbilhoteiro, que é um abelhudo, eu me meto nesse caldo, eu vou me jogar aqui. É um entrão mesmo, um entrão, mas um entrão provocativo, ele está provocando, ele está falando, está vendo tudo como está bem organizadinho na história brasileira, tudo muito homogêneo, vamos dar uma bagunçadinha, vamos dar uma misturada, vamos chacoalhar um pouquinho para ver outras coisas, para ver, ou observar outros elementos, é meio isso que ele faz. Ao fim desta carta, já não sei se estive falando de você e do Carlos, ou de mim mesmo todo o tempo, ele diz claramente que o Mário de Andrade é um dos guias dele, mestre dele, e aí é uma frase do Mário, sou autocentrado, que quer dizer que é no meu ego que está o equilíbrio da personagem multifacetada e assimétrica que sou, sou autocentrado pela busca da verdade na arte, isso está lá no conto que vai ficcionalizar os arquivos do Mário de Andrade, e a voz do Mário de Andrade dizendo muito parecido o que ele disse nos slides que eu li, o poema sou 300, percebam que é muito parecido, essa era uma questão, uma reflexão maior do modernista Mário de Andrade, vamos pensar assim, que é, no fim das contas, dentro de um filme, uma ficção do Silviano Santiago, uma reflexão sobre a busca de um autor do passado, sobre a figura de alguém, como se ela fosse homogênea, como se ela fosse estática no tempo, e a gente simplesmente só pudesse agora ler essa figura parada, essa figura como ela foi. Bom, é a ficção dizendo que não, a gente pode ver outras coisas, e pode ver essa ficção se mexendo, ela dramatizando-se a partir da ficção. A outra elemento que eu tenho falado aqui muito nesse curso também, que é um interesse do Silviano Santiago, são as relações e as tensões do intelectual com o poder. Isso está lá no Rio Liberdade, no Graciliano Ramos, isso está no Artaud, essa tensão do intelectual, do pensador, do livre pensador, com as ideias do seu tempo, e sobretudo, contra as engrenagens autoritárias e controladoras do seu tempo, que tentavam controlar os corpos, as mentes e o pensamento. E o Mário de Andrade foi uma das também, nós tivemos aí o Mário, poeta, modernista, mas o Mário também funcionário público, um Mário que transitou aí nas engrenagens da política do café com leite, a famosa política café com leite, o conto que o Mário, que o Silviano sempre troca, isso é muito comum, estudar essas dobras todas e a gente trocar constantemente, mas é muito evidente no conto que o Silviano traz das fichas do Mário de Andrade, quando o Mário de Andrade está pensando ali, nos anos 40, o contexto do Estado Novo, da ditadura mesmo, do Getúlio Vargas. E aí a gente pode pensar isso, escritores como livros manifestantes, todos esses escolhidos por eles, mas ao mesmo tempo dependentes da condição econômico-estatal. A gente tem que parar para pensar, como eu falei há algumas aulas atrás, que a escrita literária, longe de ser toda essa arte, longe de ter toda essa... essa livre... esse livre trânsito, ela depende de certas condições de trânsito social, ela depende de leitores, para criar um sistema, ela depende de recepção, dependendo de pagantes, você vai lá e você paga um livro, alguém pagou para a edição de um livro, então ele depende muito de muito isso. E pensando no modernismo, modernismo como um movimento cultural, que tentava modificar a paisagem cultural do país, contra, digamos, as ideias burguesas, aquele intelectual de salão, como os próprios modernistas falavam muitas vezes dos parnasianos, tipo Olavo Bilac e a turma toda, mas para fazer isso, tinha também um interesse político por trás disso. nós temos que pensar que São Paulo vai entrar na vanguarda das mudanças econômicas no início do século XX, com a produção do café, depois logo com a industrialização, São Paulo cresce exponencialmente a população, enfim, e São Paulo passa a ser um grande centro de poder financeiro do Brasil, estamos pensando ali, isso que a gente chama de República do Café com Leite, aquela coisa de escolher um político para governar o país, ou então as instâncias mais poderosas nacionais ali entre Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, mas São Paulo tinha um interesse maior, enfim, todas as questões já vivenciadas, estávamos ali com o Rio de Janeiro, com algumas convulsões políticas sociais, a capital era lá ainda, enfim, isso é a história, esse é o contexto, o panorama histórico, eu não vou entrar tanto nisso daí, porque isso, ele vem, ele aparece nessas ficções do Silvio no Santiago, como dramatizações, de novo, ele não aparece como um pano de fundo, como eu já falei algumas vezes, é muito equivocado da nossa parte, quando a gente quer ler ficção histórica, e sobretudo analisar a ficção histórica, a ficção em relação com a história, querer encontrar a história somente como um pano de fundo, então, o que está acontecendo ali, aconteceu somente porque aconteceu nesse tempo, sabe, como se fosse realmente uma relação de causa e efeito, não, é preciso observar os diálogos, é preciso observar o pensamento desses personagens atuando em si, sobretudo como o narrador está filtrando essa história toda, porque isso demonstra como o pensamento de época interferia na vida desses personagens, é disso que a gente está falando, eu estou falando da voz do Mário de Andrade aqui, das preparações de documentos pessoais, temos que lembrar disso também, há uma transgressão de limites que o Silvano Santiago sempre trabalha, o arquivo pessoal de um autor no passado passa a ser público no seu conto, na sua ficção, ou no seu romance, isso também é um atravessamento de campos, de funções, de limites, bom, eu vou só ler um trechinho que eu acho que dá muito, dá muito exemplo, para isso que eu estava falando, dessa relação tensa desse intelectual que sabe disso, é óbvio que o Silvano Santiago está olhando de revés, está olhando para trás, e ele está vendo isso com muito mais clareza do que o próprio sujeito do momento, do período, mas vamos lá, Para bom entendedor e infiligrana, já estariam expostos os dois lados da moeda que o modernismo paulista fez circular pelo Brasil, cara, o apadrinhamento dos artistas pelo dinheiro dos aristocratas, do café, e a reverência ao poder estadual revolucionário, coroa, a criação de espírito novo e a reverência aos valores passadistas, determinados pelos costumes políticos e sociais dominantes na elite brasileira, cara, o café toma conta da cidade, coroa, o café exportado se responsabiliza pela industrialização, nacional. Cara e coroa no mesmo saco? Todos. Uma revolução nacional? Em termos. Uma revolta contra a inteligência nacional retrógrada? Estou esquentando. Uma pancada no cravo, outra na ferradura? Acertei. Nós, os paulistas, cultivamos ao menos o gosto aristocrático pelo jogo arriscado. Aproveito a deixa e defendo a tese de que a eclosão do modernismo não poderia ter se dado no Rio de Janeiro. Primeiro corolário. Os aristocratas europeizados do café versus a burguesia anta, engendrada pelo dinheiro ganho à sombra do poder federal. Segundo o corolário, o trabalho versus a sinecura. A burguesia nunca soube perder, e é isso que a perde. Gosto do jogo de palavras. Não vou deixar que se escoe pelo ralo. É muito legal, porque o Silviano, e aí eu acho que é mérito do ficcionista crítico, aquele que pesquisa, aquele que pensa a sua própria obra, pensa sobre o que ele quer dizer com a sua obra, para além da ficção imediata, ou seja, do que simplesmente a leitura ali e o entretenimento, é que ele vai atrás exatamente dos caldos, das polêmicas, daquilo que a gente chama de comezinho, daquilo que é muito pequenininho, como se fosse uma opiniãozinha dada, trocada entre pares, mas que ele coloca na dramatização dele do período, e como eu falei mais cedo, se é uma obsessão do modernismo, é na obra dele, é porque ao mesmo tempo que ele reverencia o modernismo, ele acha o modernismo um grande acontecimento do país, ele fala, olha, o modernismo foi um período cultural, artístico, mas era político também. A gente tem que parar para pensar sempre nisso. E quando eu digo político, é porque ele, de novo, aquele conceito de político eu sempre uso, da divisão das organizações, dos corpos e das mentes, de quem controla isso tudo. O modernismo só existiu também, digamos assim, ganhou força, transitou por lugares que demandavam dinheiro para circular, os autores estudaram fora, porque também houve um certo patrocínio. Isso os autores, os pesquisadores do modernismo vão falar muito sobre isso. Pode ir lá no João Luís Lafetá, professor da USP, enfim, vários outros grandes escritores, Antônio Cândido, que vão dizer que o modernismo é, enfim, por mais crítica à burguesia que se faça, os autores são burgueses, tem alguma medida também, eles têm dinheiro, eles transitam na classe média paulistana do momento, aquilo tudo. Só que assim, é isso, o Silviano traz aqui a voz do próprio autor, demandando essas reflexões todas. Uma coisa é a reflexão que ele está fazendo nos anos 40, outra coisa é uma reflexão que ele faz agora, nos anos 2000, o livro foi publicado em 2005, o que ele está querendo dizer com isso tudo? Aqui, eu coloquei no final, a faceta dobrada do Santiago, ficcionista e crítico, que lê e imagina o passado modernista por outro viés. Nós estamos aqui olhando de novo para esse passado. E olhar de novo não quer dizer encontrar o mesmo. Olhar de novo pode ser encontrar outras facetas, outros elementos, outros detalhes que muitas vezes não passaram, digamos assim, percebidos, ou não foram tão claros em um outro momento, ou então em um outro tipo de texto. Vamos parar para pensar nesse jogo textual. Quem são os leitores da ficção do Silviano Sintiago ou quem são os leitores do ensaio do Silviano Sintiago? Será que são os mesmos? Será que ele vai chegar aos mesmos ouvidos? Aos mesmos olhos? Às mesmas mentes? É um jogo aqui do cara também embaralhando aquilo que ele levanta, aquilo que ele levanta como escavação, como estudioso, como curioso, como bisbilhoteiro. Bom, e para finalizar, eu trouxe exatamente isso. O que a gente pode parar para pensar nisso tudo, se fosse para fazer um resumo muito clássico, o que ele quer dizer com isso tudo? Eu acho, eu acho, e acho mesmo, né? É um achismo, mas não é um achismo, não é um achismo, digamos assim, sem você demandar algum tipo de esforço. É um achismo baseado em análises, em leituras, né? Mas como em termos de literatura e estética, eu não gosto nunca de afirmar e dar uma certeza plena sobre tudo, porque eu acho que é uma leitura, dentre outras, que pode ser feita, né? Eu acho realmente que ele está fazendo uma ressignificação do modernismo brasileiro e paulista. Quando a gente diz ressignificação, não quer dizer necessariamente modificando esse, como eu falei lá atrás, ele não está modificando a história. Mas vamos lá voltar para aquele primeiro encontro da gente. Qual é a motivação desses autores por ficcionalizar escritores do passado? O Carlos Reis já diz, ele diz que a narrativa historiográfica é uma narrativa. Ela, de uma certa forma, constrói o panteão, ela constrói os seus cânones, os seus autores maiores. É óbvio que essas ideias, essas pessoas eleitas, elas acabam sendo porta-vozes do seu tempo para outros tempos. O Silêncio Santiago, em alguns ensaios dele, ele vai deixar muito claro que o seguinte, o modernismo foi fabuloso, chacoalhou as estruturas da cultura brasileira. Mas ele já não serve tão aos princípios, aos métodos, digamos, às leituras que se fazem no hoje. E o hoje dele é anos 70 para cá. Ele está falando de uma contemporaneidade. É óbvio que anos 70 para cá já mudou muita coisa também. Mas assim, o que ele está falando é o seguinte, a gente pode ler esses mesmos autores, esse mesmo período, esse mesmo tempo, essas coisas, mas com olhares diferentes. Não para repetir o que se foi feito. Não repetir essas ideias, já que o livro, o conto que ele escreve para o Mário de Andrade, é um ensinamento ao Mário. O conto diz para o Mário deixar um pouco o pessimismo de lado. Digamos, aquele primeiro... Mário não, do Drummond. O Mário escreve para o Drummond, falando para o Drummond deixar um pouco com aquelas poesias modernistas de lado. Aí o Drummond vira um irônico mais. Ele começa a ser mais modernista, digamos assim. Mas assim, o Silvio, no fim das contas, ele está fazendo uma reflexão seguinte. Olha, o modernismo foi bom, mas ele passou. O agora é outro agora. E a gente precisa observar outros agoras acontecendo. Bom, eu não vou ler tudo isso daqui, mas é simplesmente o Mário falando. Xinguei a estupidez do progresso que todos defendimos para dar-me conta de que não participamos do amelhoramento político-social do homem. É o Mário lá já fazendo uma reflexão e, digamos, aquele balanço do modernismo dos anos 40. Ou seja, nem nos anos 40 mais ele já servia aos mesmos propósitos. Claro, as pessoas mudam, a sociedade muda, a organização muda. Então os artistas também têm que avançar, digamos assim, como se fosse avançando numa curva do progresso que ele vai melhorar daqui para frente, mas ele tem que modificar a própria forma de ver como os próprios textos do Silvio do Santiago modificam-se muito. Do Em Liberdade para esses contos daqui já há uma mudança muito grande. O Machado, então, nem se fala. Então eles mesmos também vão mudando. E eu vou finalizar com esse trecho do Mário. Creio tão firmemente quanto o Rochedo de Gibraltar que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém. Menos ainda aos novos prosadores e poetas, muito menos aos acadêmicos da Casa do Estudante do Brasil e da União Nacional dos Estudantes que foi quem convidou o Mário para fazer a palestra. Poderíamos servir de lição? Lego a pergunta a todos os que acreditam que temos de ser mais do que nunca momentâneos. é isso que o modernismo é. O modernismo é um grande caldo cultural que aconteceu no Brasil, que aconteceu nos trópicos, digamos assim, no contexto latino-americano, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares. mas é o que a gente precisa, na verdade, olhar, trazer coisas que eles fizeram no mesmo diálogo harmônico, digamos assim, não no sentido harmônico de que está tudo bem, está tudo legal. Não, é trazer a violência desses diálogos também. Porque o hibridismo é isso, afinal de contas. O híbrido carrega essas pluralidades todas juntas e elas não se enfeixam numa única leitura, num único invólucro, num único produto homogêneo. Elas trazem as suas fissuras, as suas marcas de tempo também. Então é ler isso, mas é ler e repetir com diferença. É um pouco o que o Silviano faz, outros autores fazem, vamos pensar nas obras plásticas que o Hélio Oiticica faz, em alguma medida Galóber Rocha fazia, enfim, as artes dos anos 70, dos anos 80, que contestam, que criticam, que elegem seus ícones, digamos, do passado recente, no caso os modernistas, mas que também trazem uma nova leitura, uma outra leitura, uma coisa diferente. Bom, eu vou terminar por aqui, acho que se estendeu demais, também era a tentativa era de fazer um vídeo menor, mas não tem jeito, são muitos detalhes, muitos elementos, que na hora que a gente vai projetando aqui, dá vontade de falar, porque considero relevante. então é isso, a gente fica para o próximo, no próximo nós vamos discutir o romance Machado, Cidano Sintiago, nesse curso online livre, tá bom gente? Fiquem bem, um abraço, tchau!